Aí galera, tocaram fogo aqui, próximo aqui ó a bagaceira aqui, vai limpar, queimar tudo, olha. Eita porra, vai passar pro lado de cá, viu. Fogaréu aqui, foi igual o fogo que aconteceu lá em cima. Tá queimando é tudo mesmo, o que tiver pela frente aí tá se esbagafando tudo aí, olha. Fogaréu da porra aí, ó. Vai passar por esse lado aqui, viu. Esse cara tem até as casas aqui, viu. Vai queimar, vai limpar esse dente todo aí, olha. O pranto de chover vai ficar limpo aí, olha. Vai queimar tudo, vai queimar tudo ali, esse fogo. Vai passar pra todo o canto aí. Aí não tiver mato seco, ele vai se arrombar tudo aí, olha. Fogaréu da molenga aqui, olha. Vai limpando tudo aí. Ele vai passar. Vai sim, que ele tá cheio de mato, tudo seco. Ficou aqui no sal do meio não aí, pra ver se não se queima. Massa aí, né, o fogo, velho. O fogo limpa tudo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.